Mantenha seus pensamentos positivos, pois seus pensamentos se tornam as suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, pois suas palavras se tornam seus comportamentos. Mantenha seus comportamentos positivos, pois seus comportamentos se tornam seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, pois seus hábitos se tornam seus valores. Mantenham seus valores positivos, pois seus valores se tornam seu destino.